De novo, eu estava fazendo uma modificação no plano do curso e, como te falei, não podem confiar no conteúdo que está escrito na página das próximas semanas. E esta semana vamos focar no capítulo 7 e 8 do livro de Alejandro. E, em particular, desde que eu tinha falado, eu não coloquei nenhum exercício do capítulo 8, mas eu já tive reclamação de muitos exercícios. Então, isso vai ser exercício de capítulo 7. E outra coisa, eu falei com o Gabriel e eu acho que, enfim, se alguém conseguir fazer 70% dos exercícios, pelo menos não está bem mais para cima, está garantido. Bom, lá, junto com o projeto, pelo menos não está bem mais, não está garantido, mas tem essa apresentação e projetos também. Ok, vamos, a ideia, por enquanto a ideia é capítulo 7 e 8 esta semana, capítulo 10 e 11, a próxima semana. Mas, com muita probabilidade, vamos fazer esses dois capítulos próximos. Ok, vamos lá. Então, capítulo 7, vamos um pouco falar sobre capítulo 7 e corpos finais. Ok, vamos lá. Bom, de repente, deixa eu ver. Bom, quando vamos dizer, simplesmente, o objetivo... A gente conheceu, a gente já introduziu esse fp, igual a cgc, então a cardinalidade do fp, fp. Então, mas a gente pode fazer definição abstrata do corpo, vamos lá. Se tiver corpo finito com cardinalidade, a cardinalidade dele tem que ser uma potência de um número. Então, o objetivo é, de certa maneira, é único. Se tivermos um corpo cujo cardinalidade é definição, então a cardinalidade é uma potência de um número. E fp, de certa maneira, é único. Então, esses são os objetivos, porque... Qual é a razão a gente vai fazer essa? Porque um dos objetivos, em torno dos números, é entender a equação diafantina. Para entender a equação diafantina sobre números racionais, vamos fazer contagem módulo P. E outras, muitas outras estruturas da equação diafantina, fica claro, quando fazemos contagem no corpo finito. E ali na capítulo de 11, vamos ver essas afirmações. Ok, então vamos, vamos, construindo algumas informações necessárias para fazer demonstrações. Ok, então, então, F. Adagio, F, corpo, finito, com... O que é ainda, a gente não conhece o que? A primeira, vamos ver aqui, que tem um ponto 1. Bom, vamos lá. Primeira, a primeira coisa, vamos, então, o grupo, o grupo multiplicativo do F, F menos 0. Então, a cardinalidade do F, que é menos 1. E... E... E que mais? Então, a... Desde que eu... Este é um grupo, então segue-se qualquer elemento x elevado a q menos 1 igual a 1 para esse fato de ter os grupos para tudo x em f e no final das contas multiplicando por x x elevado a q x para tudo x em f e aí vai seguir a proposição a proposição feche 1.1 e a x menos x e produtos x menos alfa alfa em f e e no final porque temos esse porque enfim esses os dois polinômios são mônicos eles têm de grau o grau o grau deles é vamos lá então esse é mônico grau que tem aí tem mesmos aí e distinto vamos lá que são os elementos que são os elementos do f vai vamos lá é a uma 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 parte como vamos ao próximo próximo por horário um a bomba de jogo todo o povo mencionar o que é necessário e aqui pegamos dentro do seu corpo então aqui é que se está e aqui corpo finito finitos e e que a outra qualquer outro corpo a qualquer e a afirmação é que alfa em casa alfa para alfa em casa alfa elevada que são a cardinalidade do f que alfa e qual é que é igual a alfa si somente si e somente alfa em e e a razão pela qual esse cara pode ter máximo que raízes em K qualquer polinome de grau K tem máximo que raízes aqui e esse cara alfa x elevado a q menos x já tem todas as suas raízes então aqui se tiver algum elemento de K a alfa este elemento elevado a q igual a L1 a razão principal é que é esse polinômio então x elevado a 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 q menos x e bano a x elevado a x elevados a x elevado 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 o caso da só que agora há luta ou de preferência que temos a pedalada agora o corpo e agora eu for arre bit bom então de novo esse já tinha no sistema e um polinômio o momento agora é fechito a polinômio concorrente de novo corpo o problema é x com coeficiente no f então f divide x elevado a q lembrem que também q é sempre cardinalidade do f f divide x elevado a q menos x então f tem raízes de 5 e de novo qual a razão por que esse cara mesmo você só tem vamos ver tem dc é grau de e a razão pela qual é esse que esse cara mesmo já tem raízes distintas que são os elementos de f então a qualquer fator dele também tem que ter raízes distintas até agora até agora até agora não é muita complicação deixa eu ver esse teorema também de novo a gente tinha visto estamos repetindo esse teorema o grupo o grupo multiplicativo o grupo multiplicativo a f estrela do f é um grupo cíclico e aí e aí e aí e aí mas no caso no caso a do o o o o a gente já tinha visto esse a demonstração de novo é idêntico então vamos vamos repetindo aqui e aí 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 temos um divisor de que menos um então x de menos um divide x de menos um menos um só a fatorização de a pela parte de fatorização de x um menos uma igual a x menos um blá 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 então então aqui segue o fato que a a a de menos um tem de aí e e e e e e e e que a gente viva antes e e e aí que depois a a gente segue que os elementos do alfa em f tal que alfa elevada a d igual a 1 o elemento de ordem d então essa é a cardinalidade dele é d e depois que isso depois da o mesmo ânimo vamos colocar a sede os elementos elementos de alfa f estrela alfa de ordem d então alfa elevada a d igual a 1 mas nenhuma potência menor de alfa eu e aqui vai implicar que a soma vamos fazer se digamos d d então por quê? porque essa primeira contagem é feita só essa e a segunda contagem é feita pela ordem e e e a na segunda contagem enfim e um elemento tem ordem na C então esse elemento esse é o único então temos esse e depois vamos utilizar a inversão de móveis inversão termos de inversão de móveis enfim igual na função de noves B C C dividir deixa eu ver aqui vai dar a função de Euler neste lado em particular pi de menos 1 igual a pi de d menos 1 e este número dos divisores e este é maior que então este este então existe existe um elemento de ordem de d menos 1 e deixa eu ver no livro fala que temos tirado o caso de que é igual a 2 que é igual a 2 deixa eu ver onde estamos utilizando bom, na verdade é caso que é igual a 2 2 é o número primo então não tem para demonstrar mas que é menos é exatamente nesse caso que é igual a 2 aqui aqui não é estrito então no caso que é igual a 2 separado na casa que é igual a 2 na verdade o grupo multiplicativo só tem um elemento então uma elevada e identidade então esse caso não tem nada para discutir tá bom então o grupo multiplicativo do corpo finito é cíclico é similar como caso anterior podemos de novo resolver e passar em diopantina em corpo finito aqui vem a proposição 1.2 bom peraí 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 é evitar olhar equações de fanzina no corpo finito arbitrário e tem a nossa equação de fanzina mais básica que temos era esse para um alfa-dado então alfa vamos lá a estrelas que não é zero e então tem solução então, se somente alfa que é menos 1 dividido por D igual a 1 onde D é maior divisor comum de N e que é menos 1 e a gente já fez essa técnica de utilizar o gerador do grupo cíclico do corpo finito para demonstrar isso a ideia é que gama gerador de f estrela então em particular alfa é elevada a gama a x gama epsilon então essa equação diafantina diz que não é lineal vai virar a equação diafantina em equação congruente a a e da mesma forma a gente já tinha explicado essa equação diafantina tem a desde que era x menos 1 e n então esse cara tem D a 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 aqui a gente que agora a gente teve uma uma repetição do material anterior melhor, mas não adaptado para caso de corpo finito, não necessariamente o corpo finito é sucesso. Vamos lá. Então, aqui vamos para a primeira... Deixa eu melhor falar isso. Então... Bom, a primeira coisa é que o elemento um fale. E para corpos finitos aparecem como um conceito de importância, característica do corpo finito, F. Então, essa característica é de uma maneira de um mais um, mais um. Então, a gente pode fazer um mais um, então, N. N vezes. E claramente todos esses números não são distintos. Por quê? Porque o F é finito. Enfim, em algum momento, N... Então, vamos ter muitas igualdades desse tipo, N igual a N. Por quê? Para N e N distinto, porque F é finito e fazendo soma de um em vezes, estamos produzindo aparentemente um número infinito de elementos. Enfim, para algo em... Vamos utilizar outra notificação, acho, para não fazer... Para não fazer já... Para não fazer já... Pargunsa entre o D e F. Então, isso significa que N menos N bar é igual a C. Isso significa que a soma 2, uma em algum momento é zero. E seja P o número mínimo tal que P bar igual a zero. Então, esses números existem, então é esse argumento acima. Então, a afirmação é que P é primo. É um número primo, porque se P não for primo, se não for, então N é igual a A e D. E podemos escrever, então, A e D, soma de 1, AB vezes zero, mas esse podemos escrever de que maneira? Por exemplo, podemos escrever ele como A e D. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos ver, vamos ver... e é bom vamos escrever aqui como a barbegar e como que vai ser Então, desde que o P é o número mínimo, tal que P bar é zero, então esses caras nenhum é zero, mas a gente, no final, a bar só tem que ter P inverso em F, porque a bar não é zero pela definição do P. Daqui vai sair que B bate, para a gente chegar à contradição, então o número mínimo das vezes que fazemos soma de um, e temos zero, esse número é zero. Ok, então vamos lá. O que mais? Tá, então, vamos chegar a nossa afirmação. A primeira afirmação importante a respeito dos... Proposição 71.3, F, corpo finito, a cardinalidade de F, necessariamente é P, F elevado a M, onde P é característica de F, para algum M, N, N. Então, não existe corpo finito, cuja cardinalidade contém dois primos distintos na sua categoriação. Bom, então, a demonstração não é complicada. Como é que fazemos? Bem, na verdade, temos que ter esse P, um subcorpo de F. Então, basicamente, a partir de um, vamos olhar, um mais um mais um, vai levando mesmo a um mais um, mais um. Aqui. Ah, induzido para, vamos, que seja, a identidade. Bom, enfim, temos esse subcorpo, então, F podemos considerar F como esse espaço... Vectorial. Bom, mas, temos todas as propriedades de espaço vectorial e, bom, de um lado, F é finito, então, a dimensão... Como F é finito, como F é finito? Então, a gente começa a escolher aqui, alfa 1, alfa 2, alfa... Vamos fazer uma questão do livro? Na verdade, ômega. Vamos lá, ômega 1, ômega 2, até ômega N, a base de F como a FP, espaço vectorial. Vectorial. Então, para qualquer ômega N, em F, existe uma única expressão desse tipo. Ômega 1, ômega 1, ômega 2, ômega N, ômega N. É, enfim... Qualquer ômega 1, ômega 2, ômega N, ômega N, ômega N , a base de F... Qualquer ômega pode ser inscrito... ...de maneira de ser formato. Então, que significa? que significa que agora o elemento de F pode ser representado por este estado A1, A2, A1. Este é onde? Este é P. E este é F. Qual é a quantidade dessas expressões? Então, P é possibilidade aqui, P é possibilidade aqui. E aí está a cardinalidade do F é P elevado a O. Então, quem é em esta história é a dimensão de F como F6. Então, não tem muito mistério aqui. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Antes de seguir. Guilherme, estamos canotados? Está certinho. Está tudo certo. está bom. vamos... o objetivo objetivo daqui para o meu esse capítulo realmente vou fazer com mais detalhes porque são conceitos importantes e vamos ler o livro caráter por caráter mas ainda não sabemos se os corpos finitos existem ou não então daqui para adiante a gente quer demonstrar que eles existem e são na realidade únicos então vamos lá a proposição 7.0 1, 4 acho que nem precisa falar sobre isso a partir de todos os argumentos que a gente já viu a característica é igual a P então alfa mais beta elevado a P elevado a P de qualquer número alfa P elevado a P mais P e de novo a mesma coisa alfa B demonstração passa por esse alfa P mais P lembrem que apareciam binomiais os binomiais eram que é um fator P e aí por isso apareciam os outros termos outros termos que não sejam que não sejam S e S desapareciam depois da alfa e de novo então alfa mais beta elevado a D igual a alfa P elevado a D mais beta elevado a D potência D e aí a afirmação para D mais então esse também eu não tenho nada para falar é outra 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 afirmação vamos lá lema 2 esse também é mais ou menos trivial na verdade F qualquer corpo qualquer corpo então x x x x x menos x x menos 1 x somente x l divide o n bom ah 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 esse é bom ah 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 esse lado é é é quase trivial de novo ah 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 x menos 1 x n e e e e no outro lado no outro lado está sendo argumentado que x n menos 1 x n menos 1 escrever se escrevemos n igual a l deixa eu ver qual é a notação l q mais r então se esse r não for ver então esse r não é polinômio e é igual a zero e e essa é a fecha a a demonstração bom mas bom mas depois vem lemas três de novo a mesma coisa mas no lugar do a variável temos inteiro então a l menos 1 divide a a l menos 1 principalmente c l divide l deixa eu ver esse bom ainda nesse caso temos que ter um pouco cuidado porque porque no caso anterior a gente tem uma fração de polinômio de grau cujo denominador tem grau menor que o o que seu denominador tem grau menor que o denominador e a gente chega a essa conclusão que tal coisa não é polinômio mas nesse caso nesse caso tem que ter um pouco cuidado o livro deixa como detalhes para vocês e para mim então nesse caso na verdade a parte que tem tem que não nesse caso também não é não é complicado deixa o último pedaço de demonstração do lema anterior é a elevada r menos 1 a elevada l menos 1 temos que na verdade nesse caso a gente tem que dizer que esse cara é inteiro r tendo estritamente menor e igual e esse quarentena se somente se é igual a zero e esse quase trivial porque podemos argumentar que esse número norma dele é menor da norma de senão pelo menos quando podemos fazer esse argumento e para negativo arrumar essa mas nesse caso faltamos vamos lá por enquanto há algumas trivialidades vamos lá para acho que a última proposição de hoje que foi a existência de corpos mitos deixamos para para amanhã vamos lá vamos lá essa é a proposição 7.15 como sempre como sempre corpo finito de dimensão de dimensão n isso aqui significa que a cardinalidade é f elevada elevada n então f existe uma correspondência entre os subcorpos e e vamos lá su corpo e o divisor de t t dividido o e e e e tá então existe uma essa bi-jeção bi-jeção para o mapa então aqui a cardinalidade e elevada a d então esse é d e então temos que demonstrar que esse mapa aqui era bem definido porque ainda não sabemos que é o d dividido é depois de demonstrar que é bem definido e temos sobre objetivo e injetivo vamos para a demonstração desta a Vamos lá. Então, vamos começar um pouco antes de tentar dizer que queremos demonstrar, vamos somente um pouco analisar os subcorpos de F. Então, a marginalidade dele é I elevado a T. E todos os sustantos, I elevado a T, menos... I elevado a T, menos 1, menos 1. Então, a gente viu que, enfim, todos os elementos desse caráter são zeros. Os elementos não zeros do I são zero vezes para tudo X e estrela. E, do outro lado... Do outro lado, esses elementos são do F também. Vamos lá, para... A mesma coisa, X elevado a N, menos 1, menos 1, igual a zero para tudo X. Porque, enfim, esses elementos são do F também. E a marginalidade é F elevado a N. Daqui vai seguir que X é T elevado a T, menos 1, menos 1. Divide X elevado a T, menos 1, menos 1. E, bom, a gente já viu que é o problema anterior. Então, esse é T elevado a T, menos 1. Divide T elevado a T, menos 1. E, de novo, pelo lema anterior, B, divide X por N. E, na verdade, podemos voltar todo esse... Todo esse... Para trás, pelo outro, para a mesa. A mesa aqui está bagunçada. Então, cada um, temos esse, temos esse e... E, o que mais? Então, se D dividiu a E, então, temos esse e daqui a pouco vamos utilizar esse. Enfim, quando D divide... Bom, quando qualquer subcorto, a dimensão dele é uma divisora do F. Ok, então, esse significa o nosso mapa... Então, esse significa o mapa... O mapa... O mapa é bem definido. Aquele mapa que a gente fez no enunciado do... Bom, o que mais? Vemo, vamos, 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 vamos... Para, vamos, por exemplo, para... Sobreengestividade. pegamos D dividindo N então vamos definir todos os elementos de F F alfa P elevado a D igual a alfa bom claramente esse cara tem uma cardinalidade P elevado a D por todas são raízes de alfa X elevado a D menos X em F e achávamos que tem raízes distintas então cara esse é trilhão e bom, do outro lado é corpo e esse é de novo as coisas que já tínhamos conectado os temas anteriores então alfa P elevado a D mais D P elevado a D alfa P P elevado a D igual a alfa P esse já é trilhão aqui que a gente está utilizando característica B P igual a 0 lembran que isso da P a K igual a 0 a no igual a 0 e T aberta P elevado a D e depois do inverso bom, então o fato é que o corpo é imediato e aí vai seguir que o nosso mapo é sobrejetiva bom, a Injetividade então esse basicamente vai ser sobre Injetividade e depois a Injetividade e vai esse também já está ali porque 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 deixa eu ver se I se I for na verdade esse já está já está feito aqui se temos o I de cardenário de P elevado a D a gente já sabe que todos os elementos deles estão a fazer essa essa equação do outro lado a gente definiu esse vamos dizer esse item esse é o nosso corpo de cardinalidade de P elevado a D então qualquer qualquer subcorpo de cardinalidade P elevado a D está contido nesse conjunto então se conclui que qualquer subcorpo de F de cardinalidade P elevado a D é igual a esse mesmo então esse vai ser o único corpo com cardinalidade P elevado a D ok então deixa eu ver bom vou deixar vamos compartilhar agora um pouco a tela por que não esqueci que eu posso compartilhar Bom, depois eu vou fazer um comentário sobre esse, bom, como essa inclusão entre os corpos finitos que, enfim, temos, e o objetivo é, daqui para adiante, demonstrar que esses corpos existem, isso não está claro, a gente assumindo que esse é um corpo finito, a gente tem várias informações, mas a gente não demonstrou a existência. Deixa eu ver, bom, mas já que temos ainda uns nove minutos, vamos pelo menos dar uma olhada nessa proposta que é .21 e depois do resto deixamos para amanhã. Tá, vamos lá. Então, então, aqui para adiante, o objetivo é que você está aqui no os corpos são finitos de vida e... Então, uma, 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 uma ferramenta principal para fazer esse. Vamos lá. A verdade é a proposição. 7, 2, 1. Deixa eu tentar reformular o outro formato. Como é que os números complexos foram criados? Então, assim que a gente conseguiu definir os números reais, então tinha desejos de solucionar essa equação, mas a gente pode argumentar que essa equação não tem solução em R, mas não tem solução em R que a gente tem que parar ali. Números complexos, na verdade, são anel de números reais, um variável x, módulo, o ideal desse cara gerado por x, 2, mais 1. E esse processo, bem como uma matemática, fica em particular, por exemplo, quando a gente quer fazer a extensão de corpo, por exemplo. Vamos supor que temos um corpo K. E vamos... Arbitrário... Esse K, porque está... Por parte de trás, não tem nada a ver com o corpo otimito, normalmente, para o corpo otimito colocamos R. Mas, enfim, vamos ver que Fx... em Kx, não tem solução em K. Quer dizer, F igual a zero não tem solução em K. Mas, aí, tem essa defesa de tentar encontrar o corpo com essa solução, e dá para argumentar se podemos assumir que esse cara é irredutível. Enfim, como no caso dos números complexos, eu desejo que F tenha solução em algum corpo, então, a gente vem a fazer essa divisão. Kx, ideal gerado por Fx. Fx. Mas, quando a gente faz esse consciente, a priori, a priori, esse consciente é só um anel, então, não precisa ser um corpo. E, então, a gente pergunta quando K... E, é bom, se é K, se K... O corpo... Então, já sabemos que a... Vamos lá. Vamos colocar aqui outra variável. Na verdade, agora colocamos Alpha. Alpha é uma variável. O corpo, então, Fx igual a zero tem solução em K. E qual é a solução? Essa nova variável, Alpha, para essa variável, a gente tem assumido que a falta é zero. Então, temos que verificar que K é um corpo. Então, a... A propriedade mais importante de ser corpo, que foi ser F, qualquer elemento tem a inversa. Então, vamos para G. Se a G Alpha não é zero em K, então, se a gente tem G Alpha, e desde que F é redutível, então, esse equivalente, o fato de que F não divide G, e desde que F não divide G, e F é redutível, aqui estamos utilizando o fato de que F é redutível, então, F maior divisor quando Fg é igual a 1. E aí, de novo, pelo algoritmo de divisão, a gente tem FH1 mais GH2 igual a 1. Vão existir polinômios H1 e H2 em K Alpha. E aí, vamos fazer essa igualdade em K. Como que vai virar? Então, F igual a zero em K, então, vai virar GH2 igual a 1 em K. Então, G vai virar H2. Então, essa é a propriedade, a... a básica desse... dessa proposição. E, bom, fica um pouco mais clara, uma diferença... há uma diferença grande entre a teoria dos números e... e vamos dizer outras áreas como análise. É que, em teoria dos números, normalmente, os números, na verdade, são variáveis. e... e... a mesma coisa que, para mim, é para, por exemplo, o número complexo, i é uma variável, só se está participando, i elevado a 2 de menos. E, enquanto, em outras... outras áreas, os números são, para a fé, aproximados e... e... ok... enfim... vamos... então, é a moral da história, é que sempre podemos fazer extensão do corpo, tal que qualquer colinoma irreduciável tenha raiz nesse corpo. então, vamos... deixa eu ver... Amanhã, vamos continuar esse capítulo, e vamos, tipo, entrarmos no próximo capítulo 8. Capítulo 8, nas versões anteriores, eu tinha... não tinha... colocado o foco nesse capítulo, é um pouco... muita notação, muito... um pouco chato, mas o problema é que, para a gente fazer teoria moderna, vamos dizer, geometria algébrica, aritmética, e... e... do ponto de vista moderno, esses conteúdos de soma de Gauss, é... 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 isso... então, vamos lá... então... vamos enserar... associação televisiva...